Muita moda você encontra também no Shopping Faultier, no complexo de shoppings aqui do Brás, com excelente preço, muitas lojas pra você comprar direto do fabricante. Ó um vestido como esse, R$ 69,90 pra você revender. Quer saia? Tem várias estampadas pra você aproveitar com ótimo preço, R$ 25,00. Ó, variedade, a partir das duas da manhã o shopping tá aberto. Vem cá, moda feminina, calça de alfaiataria, várias cores, apenas R$ 30,00 cada. Direto da fábrica, vestido em modal, tem várias opções, R$ 60,00 cada. No atacado, cada camiseta dessa custa apenas R$ 15,00. Muita variedade pra você revender. Vem cá, vou te dar mais exemplos. Calças, várias lavagens de calça feminina e sabe quanto cada? R$ 60,00. Muito biquíni no seu verão? R$ 49,90. Biquíni e maiô a R$ 59,90. Venha comprar direto da fábrica. Vestidos, várias estampas, R$ 40,00 cada. Masculino, R$ 5,00 cada cueca. E vem cá, camisa pra você revender. Tem vários modelos. Manga curta, R$ 45,00. Manga longa, R$ 50,00. Avenida Valtier 248, a partir das duas da manhã. Vem pro Valtier!